Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente e Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado, certamente que nos associamos e subscrevemos o voto pesar do falecimento do antigo deputado José Manuel Medeiros Ferreira. Medeiros Ferreira tem um currículo político e cívico impressionante, que aliás expresso no voto que acabámos de aprovar. Foi um corajoso dirigente estudantil durante a ditadura, o que lhe valeu inclusivamente a perseguição, a prisão, a expulsão da universidade e o seu exílio na Suíça até ao 25 de abril. Após o 25 de abril, José Manuel Medeiros Ferreira exerceu cargos políticos notáveis, foi deputado constituinte, foi deputado à Assembleia da República, inclusivamente tivemos a oportunidade de nos cruzarmos com ele nessa qualidade e recordo inclusivamente a sua participação no processo de revisão constitucional de 2004 que procedeu ao reforço das autonomias regionais, sendo Deiros Ferreira deputado e eleito pelos Açores, teve uma participação notável nesse processo de revisão constitucional e, para além disso, exerceu com brilho diversos cargos políticos e, portanto, sendo, obviamente, uma personalidade política que nunca esteve na área do PCP, relativamente ao qual, por vezes, tivemos divergências até relativamente profundas, mas sempre houve uma relação de muita estima recíproca e, portanto, Medeiros Ferreira foi uma das figuras mais respeitadas da democracia portuguesa. E daí que nos associamos a este voto, seria tanto também a sua qualidade enquanto professor universitário, enquanto historiador e, ainda há muito poucos dias, foi aqui apresentado um volume de estudos de homenagem ao professor António Reis, onde se pode ler um texto notável da autoria do José Medeiros Ferreira, terá sido porventura o último dos seus textos dado à estampa. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, manifestar as nossas condolências ao Partido Socialista e aos seus familiares. Muito obrigado. Muito obrigado.